Música Hoje a gente está celebrando um ano do Instituto de Línguas Facência Cebel para nos ajudar na parte da proficiência em idiomas para os alunos aqui da Facência. Essa parceria é muito importante porque hoje para o engenheiro é muito importante ter uma segunda língua, especialmente o inglês. Hoje é um mundo internacional, é uma aldeia global, então muitos alunos com certeza vão ter oportunidade de visitas ao exterior, receber estrangeiros, viajar, trabalhar no exterior, quem sabe. Então é importante para a Facência poder oferecer para os alunos essa alternativa. Eu acho que o importante é que a Facência está voltada para o mundo. É uma universidade voltada para a comunidade e a internacionalização faz parte disso. Então oferecer para os alunos uma oportunidade de estar voltado para o mundo, para os empregos do mundo, ao redor do mundo, eu acho isso fantástico. E o Instituto de Línguas vem como uma ponte para instrumentalizar, empoderar o aluno, para ele poder vivenciar a internacionalização, que significa oportunidades de carreiras fora do Brasil. E também dentro do Brasil, para que ele possa desenvolver toda a sua capacidade, ou estudar fora e voltar para o Brasil. Eu acho isso fantástico. Legenda Adriana Zanotto